Olá pessoal, meu nome é Leonardo Teixeira, sou professor de canto aqui na Escola Canta Brasil. Essa é a minha aluna Letícia. Hoje iremos tratar o assunto harmonia vocal. Nós às vezes pensamos até mesmo que os instrumentos são os instrumentos que emitem harmonia. Piano, violão, guitarra, etc. Mas a voz também, a gente faz harmonia através da voz. Só que temos que dispor de duas ou três pessoas para fazer essa harmonia aí. Então vamos começar pelas triades, ok? Dó, Mi e Sol. Agora o nome vai ser Dó e o nome dela vai ser Mi. Nós iremos falar tudo junto. Vamos harmonizar isso aí, ok? Vamos lá? Agora nós iremos fazer um pouquinho só mais de melodia. Irei trabalhar com a nota Dó, Ré e I, ok? E ela trabalhará a nota B, Fá e Sol, cantando junto em forma de melodia, ok? Vamos lá? Música É isso aí pessoal, agora que tenha gostado, valeu!